Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vou mostrar para vocês galerinha como instalar o Roblox tá no computador ou no notebook tá que tenha o Windows 10 tá é imagino que para o Windows 8 e 8.1 também dê certo beleza tá eu não vou dar certeza para vocês porque eu não testei só testei no Windows 10 então no Windows 10 eu tenho certeza beleza se você tiver um computador por exemplo aí com Windows 10 então você pode fazer a instalação de Roblox para computador no seu notebook então vocês vão precisar aqui da Microsoft Store tá assim como tem a Google Play Store a gente tem também a Microsoft Store onde lá tem jogos e aplicativos para você baixar então a gente vai acessar de uma maneira aqui que todos possam acessar só digitar aqui ó Store ele já vai trazer para mim ó se eu digitar aqui Store s-t-o-r-e ele aparece aqui Microsoft Store beleza vocês vão clicar aqui e vão entrar na loja então isso daqui é a loja só que da Microsoft para Windows beleza você tem aí no seu notebook no seu computador aí aqui a gente vai fazer uma pesquisa tá vai fazer uma pesquisa e vai digitar aqui Roblox tá aqui então já encontramos Block Strike 3D inclusive tem até outros jogos aqui também que vocês podem instalar ZambiCraft Survival 3D então vamos clicar aqui no Roblox beleza aí vai aparecer a página aqui ó tá aí aqui que vocês vão fazer aqui vocês vão clicar em Get tá Get ou pegar aí não sei se porque não sei porque aqui para mim tá aparecendo em inglês português é mas é só clicar em Get ou se tiver em português é pegar beleza vamos clicar aqui em Get se tudo correr certo o download vai iniciar tá vai começar a fazer o download do jogo aqui ele é um pouquinho grande aí tá aqui ó Start Downloading nesse momento é o jogo já está baixando então que eu vou fazer vou dar um pause aqui por enquanto aí depois a hora que terminar a gente vem aqui fazer o teste para ver se correu tudo bem tá então como vocês podem ver aqui ó é já está baixando o jogo então vamos dar um pause aqui beleza daqui a pouco a gente volta então para fazer um teste aí em Roblox bom pessoal aqui apareceu uma mensagem aqui ó this product is installed esse produto está instalado agora vamos ver se a gente consegue tá fazer uma jogatina aqui acho que ele vai abrir aqui se correu tudo certo bom aqui ele pede login e cadastre-se bom como eu não tenho conta eu vou ter que fazer um cadastre-se aqui tá aqui pede que aniversário aqui o mês tá vamos colocar aqui mês de março esse que é o dia atalho aqui dia 23 de planned 984 Beleza Dicas Kong Vamos colocar aqui É aqui para você inventar o nome, tá pessoal? Então vamos colocar aqui Dicas Kong Ah tá, eu não posso deixar o espaço aqui Então tem que ser tudo junto, tá? Agora sim eu vou colocar uma senha aqui Uma senha super, ultra, mega forte Beleza Aqui é se você é homem ou é mulher, tá? No meu caso é homem, lógico E vou clicar em sign up Tá, é isso aqui ó Sign up Vamos ver se vai dar certo Será que vai? Será? 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 Bom, eu acho que deu tudo certo Será que a gente pode Escolher um desses aqui para jogar Snowman Simulator Homem de neve Youtuber Chikun Work at Pizza Place Run, Hide, Escape Speed Up Simulator Pokémon Break Bronze Retail Chikun O que mais que tem aqui? Os populares Jail Break Super Power Training Simulator Welcome to Bloxburg Heroes Online Broken Bones 4 Open Alpha Agora eu não sei qual que é mais legal Deixa eu ver se Snowman Não Não gostei Work at Pizza Place Deixa eu ver esse daqui Work at Pizza Place Deixa eu colocar meu fone Que eu acho que tá Entrando no servidor Vamos ver se vai dar tudo certo Bom, parece que deu Só tá meio estranho isso aqui Não tá não? Play Será que eu sou um pizzaiolo? Choose Tô boiando, pessoal Tô boiando Deixa eu ver aqui Dicas Kong For playing the first time Eu ganhei aqui 500 moedas Ou não Ou vai valer 500 moedas Start check Cash out Tutorial Tem que levar Pizza para a casa Do cliente Será que é isso? Tô boiando Tô boiando Você precisa entregar Pizza para a casa Correto Gente Como é que eu vou saber Agora Encontra um carro E dirija Para a casa certa Será que é isso aqui? Ah, fui Agora Como que eu vou saber Qual que é a casa correta? Ah, tá Tem... Ah Não Sim Não